Música Só uma coisa, rápido, eu tu usa cílios aqui, claro Sério, mas se fizer assim, pá Segura o papoco Já era né mano Faça, mas segura o papoco, porque vai ter onda aqui, vai ter onda Muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Mais um programa da comunidade entrando na tela da sua televisão Pela TV em tempo, SBT Amazonas, 11 horas em ponto Bom dia, bom dia Amazonas Bom dia Bruno Conceica, tudo bem? Tudo jóia Vou já postar uma foto no meu Insta, quem quiser ver Cenas aqui, obscenas que aconteceram aqui nos nossos bastidores Envolvendo inclusive o ministro da igreja que tá aqui Vou já postar essa foto, peraí lá Já fiz ali o... toda a preparação ali no meu Insta Stories Não queira ver isso 11 horas em ponto, um ótimo dia pra você Nós temos que mandar um beijo de parabéns Hoje tem dois aniversários O primeiro aniversário... Fala o primeiro da sua aniversariinha Vou mandar aniversário pra minha querida Mariane Azevedo Meu Deus Vai, vai, vai É tão linda O coração explode agora, hein Aí Olha um dente tão branquinho que ela tem Todo arrumadinho Que ela é minha ortodontista Maluta pra arrumar meus caninos Maluta pra arrumar meus dentes Mas ela conseguiu um tempo recorde Balança Balança Tem que balançar, menina Balança aí, um grande beijo Feliz aniversário Você está no meu coração para todos sempre Porque é muito tempo, viu É muito tempo segurando a minha onda Eu chego lá chata E ela me recebe com mó bom humor Ela ineidinha Beijos Parabéns, felicidade e muita alegria Para todos sempre, amém Hoje também é aniversário do nosso querido editor Essa pessoa bruta Essa pessoa maravilhosa Bem humorada De manhã cedo Não me passaram a cara dele Não Olha ele com o filho dele, meu Deus do céu Que gostoso esse lindo Esse não Esse não, esse é chato Esse não Essa criança é maravilhosa Esse aqui é a coisa mais linda desse mundo Ed Guzmão, parabéns Olha a coisa mais linda Feliz aniversário Olha pra cá, Ed Olha pra cá, manda ele olhar pra cá Mostra ele lá, Anderson Olha, feliz aniversário Feliz aniversário Dá um tchau, tá ali ele, ó Tá ali ele, olha Esse é o nosso, já pra mim Ali mostra Keanu Reeves Já? Já quer entrar? Tá vendo como é? Bruto Parabéns Feliz aniversário Vai terminar a tradição Vai, Bruto O menino é uma coisa bruta Parabéns, Ed O bicho é bruto, mas é bom, né? Ele é legal A gente tem que gostar das pessoas difíceis Gostar das pessoas fáceis é fácil É verdade O difícil é gostar de quem é difícil, entendeu? Mais ou menos assim Principalmente quem tá a chulebação assim De vez em quando na gente A gente tem que amar essa pessoa Mas claro Claro O que que ela tá falando ali? Olha o Cris O que foi? Silencia tudo aqui Cristiano Loureiro Que eu conheço Desde a época que ele tinha cabelo Desde a TV Manaus? Desde a TV Manaus Cristiano Loureiro era ajudante de estúdio Hoje o Cristiano Loureiro é diretor de TV aqui O que que tá acontecendo? Ele era gerente Como é que ele era? Ele é gerente de operações E ele era É... Ele começou como assistente de OPEC Assistente de OPEC Ele ficava num campo assim Jogado Coitado Ninguém nem falava com ele Hoje ele tá lá Aí ele vira pra mim e fala assim Agora Só porque a gente tem personalidade Vocês acham que a gente é bruto? Pelo amor de Deus É Porque o outro então Tá fazendo escola, né? É verdade Porque ele é subordinado Tudo da personalidade Eu sou um Loureiro Tá bom Tô impactada Tô impactada, hein? Vem pra cá comigo, Matinho Vem que ligo Não, eu que vou Não, é tua Porque só eu Comida comigo, papito Dá licença que sou eu que vou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Gaiatinha Ah, rapaz Hoje E esse cheiro é daqui? Essa comida é? Esse cheiro de comida é daqui? É, óbvio Só tem essa comida aqui Delícia Hoje nós temos Almôndegas De arroz com amendoim Isso mesmo, Márcia Bom dia a todos vocês aí Que estão nos assistindo Não dá nem bom dia, né? Bom dia, Ed Bom dia, Márcia E a todos que estão nos assistindo Hoje eu trouxe mais uma receitinha Super deliciosa Fácil de fazer Viu? E o melhor que é saudável, tá? Então Super saudável Super saudável Então é uma amôndega de arroz Com amendoim Ou você pode também estar utilizando Outra castanha da sua preferência Aí quem ainda Eu espero que essa altura do campeonato Você não tenha mais nenhuma resistência Com alimentos naturais E livres de origem animal Cris Loureiro Super saudável Que por si só já é um grande presente Nós temos também dois vale-almoços Lá pro Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Bruno Fosseca Olha só, gente Ainda pouco Sabe por que eu tava rindo aqui? Produção e você, telespectador Porque quando a Ed chegou, né? Aí eu tava conversando com a Márcia Márcia E território urbano Tem até quinta-feira Pra aproveitar o desconto De 10% Todo desconto é bem-vindo Sobre a cota única Do tributo deste ano Pra pagar, né? Aí com abatimento disponibilizado Pela Prefeitura de Manaus Olha só Tem mais Olha só o que vai ser Destaque aqui também No nosso programa da comunidade Assaltantes de motoristas De Uber São presos Por policiais Pela polícia, ó Prefeitura faz mutirão Contra o sarampo Em quatro bairros Isso é destaque No Jornal em Tempo Jornal em Tempo Que tem muita coisa boa também Agora eu tava dando uma folheada aqui, ó Eu tava vendo aqui a coluna Do nosso amigo Guto Oliveira Olha só aqui, ó Que traz as personalidades Aqui do nosso estado Tem também aqui o pódio, né? Que é aquele lugar Que você pode ver Aquela coluna que você pode ver aqui Os destaques do futebol Do esporte aqui Do nosso Amazonas Cultura, política Tudo que é notícia No Amazonas No Brasil e no mundo Está aqui, ó No Jornal em Tempo Tudo agora Vem pra cá, Marcinha Porque a gente vai Sabe pra onde? Sabe pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? A gente vai lá Pra redação do Jornal em Tempo Ah, que show Porque todas as notícias Que você encontra aqui No seu jornal Você também acompanha No nosso portal digital No nosso portal em tempo www.entempo.com.br Quem que vai trazer a dica Pra gente hoje lá? Nicolás Marreco Alô, Nicolás Alô, Nicolás Direto da Redação do Ikea Bom dia, Márcia Bom dia, Bruno E pra você também Telespectador da TV em Tempo Os usuários do transporte público De Manaus Sofreram com mais uma paralisação Dos rodoviários Nesta quarta-feira Trabalhadores da Global Green Paralisaram as atividades Por uma hora A estimativa é que 30 mil pessoas Foram prejudicadas Essa é a sétima paralisação Da categoria este ano E atenção Acabar nesta quinta-feira O prazo para os contribuintes Do IPTU Pagarem cota única Com desconto de 10% Então se você não pagou Não perde tempo E a escola municipal Pedro Diogo Localizada na estrada Vivenda Verde No Tarumã Vai receber reforço policial Após constantes assaltos Quer saber mais informações Sobre essa E outras notícias? Acesse o entempo.com.br Por hoje é só Até a próxima Viu aí os destaques Lá do nosso portal em tempo Os destaques do que é notícia Aqui no Amazonas No Brasil e no mundo E agora a gente vai trazer O que é destaque Aqui no nosso programa Da comunidade 11 horas e 8 minutos Mais uma paralisação No transporte público Dessa vez na Global Green Parou nesta quarta-feira E prejudicou aproximadamente 30 mil pessoas Os ônibus foram impedidos De sair das garagens Por membros dos sindicatos Dos sindicatos Dos rodoviários 30 mil pessoas Foi uma paralisação De uma hora Mas já foi o suficiente Para causar Um belo de um estrago Olha só Operação de guardes Dois homens São presos No bairro Presidente Vargas Nesta terça-feira Seis mandados De prisão Busca e apreensão Foram cumpridos Tudo relacionado Ao tráfico de drogas E a gente vai trazer também Trio é preso Acusado de assalto A motoristas De aplicativos Na capital Uma mulher Está envolvida Era ela Quem solicitava As corridas E ela já tinha Antecedentes criminais Ela estava em liberdade Provisória E liberdade condicional Já tinha respondido Já estava respondendo O processo da justiça E incidiu de novo No crime E tem mais destaque Aqui no programa Da comunidade Casal envolvido Na morte De um taxista É preso Em uma comunidade De Autazes No interior Aqui do Amazonas Mais um acusado Mais um envolvido Ainda está Foragido O Chuck Está sendo procurado Pela polícia A gente está acompanhando As imagens Desse casal E esse é o que está Ainda foragido Mas a polícia Já dá uma prestação De contas E já mostra Dois presos Para prender Esse aqui É questão de tempo A gente vai trazer Para você Que está aí Do outro lado Também Jovem é preso E dois menores Apreendidos Suspeitos De assaltos A ônibus Do transporte coletivo E também Tráfico de drogas A prisão Foi na comunidade Mundo Novo Zona Norte Da capital Esse é mais um Destaque de polícia Que a gente vai trazer Já já E é claro Que tem também Sabe o que? Tem coisa boa Que eu vou falar Na comunidade Porque hoje Eu tenho que ter Na minha casa agora E hoje Sabe o que é? No bairro da Paz Na zona centro-oeste De Manaus A senha Você acompanha Já já aqui No nosso programa Da comunidade Porque você tem Que chegar juntinho Chega junto E fica junto Programa da comunidade Já começou O trio foi Foi preso Acusado de assalto A motorista De aplicativo Aqui na capital Uma mulher Que estava envolvida E era ela Quem solicitava As corridas Viu gente? A prisão Aconteceu Em toda a cidade Na zona norte Aqui da capital A reportagem É de fecha-piama O Elton de Miranda Silva De 23 anos O Ayla Jonafarrelli De 19 anos E o Mar Da Rocha Tinoco De 25 Eram investigados Havia um mês Os três São acusados De assaltar Motoristas De aplicativos De transportes Na capital O Ayla Era quem solicitava As corridas O grupo foi preso No Nova Cidade Zona norte Da capital Uma arma falsa E celulares Foram apreendidos Durante a ação De acordo com a polícia O trio planejava Cometer mais um assalto A motorista De aplicativo Um quarto integrante Identificado como Josué Silva Sato Continua foragido E está sendo procurado Pela polícia A Wayla Juntamente com o Japa Que é o Josué Que está foragido Eles chamavam Pelo aplicativo Ingressavam Dentro do veículo Levavam até Determinado local Onde o Elton Já estava esperando Lá nesse local Eles anunciavam O roubo Deixavam o motorista Em algum local Ermo E revendiam O veículo Para o receptador E o mar Conhecido como Charada Estava foragido Do complexo penitenciário Anísio Jobim E vai voltar Para o sistema prisional Já o Elton E o Ayla Serão indiciados Por roubo majorado E associação criminosa E a Ayla Foi presa Indo para uma reunião De recuperação No poder judiciário Porque todo mundo Que fica em liberdade Que é acusado De um crime Eu não sei ainda Qual era a liberdade Que ela tinha sido colocada Se foi alguma progressão De regime Alguma liberdade condicional Liberdade provisória Eu sei que ela estava Já respondendo o processo E estava indo Para uma reunião No poder judiciário Para poder Aquelas reuniões Que acontecem No poder judiciário De recuperação Do delinquedo Da pessoa que é criminosa E já estava envolvida Em outra bronca Ou seja É aquela velha história Que marginal Tem que ser feio Nem nada não Mas é uma moça Que podia trabalhar Como recepcionista Que a gente sabe Que tem determinados Critérios que exige ali Para você ter uma boa aparência Trabalhar como secretária Trabalhar honestamente Mas não Queria era cometer crime E aí a gente vê O crime acabando Com a vida dela As pessoas trabalhando Tranquilamente Eu acho assim Sabe Márcia Essas pessoas que cometem Esse tipo de furto Assaltos Roubam E por aí vai Essas pessoas Eu até posso dar um recado Aqui para essas pessoas Que assistem o programa Da comunidade Vem para mim aqui Cris Rapidinho Sabe o que vai acontecer Com você que rouba celular Que assalta pessoas do bem Que entra em Carro de aplicativo Sabe o que vai acontecer Com você Sabe qual é o recado Que eu tenho para você Sabe para onde tu vai Vai para o inferno Sabia Vai para o inferno O capiroto já está lá Te esperando Aí ele vai te rezer De braços abertos Vem para cá papai Porque aqui tu vai sofrer mais No inferno Bando de vagabundo Que não tem o que fazer Ficam aí Assaltando a torta direita Falou que a gente já foi vítima Inclusive de assalto Não é Bênico Eu também já fui vítima De assalto Três vezes 11 horas e 14 minutos Você vê ainda hoje No nosso programa Da comunidade A prisão Dos suspeitos Da morte Isso a Marci Destrouço para você Que está aí do outro lado Olha aí a prisão dos dois Esses dois foram presos E a polícia ainda informa Que tem um Que está foragido Mas que já está Sendo procurado também É o Chuck E esses dois foram presos Em Autazes Esse aí está sendo procurado É o Anderson Ferreira Que são os suspeitos Acusados de terem matado Um taxista Um pai de família Que chegou a implorar Pela vida Eles ainda entraram Numa discussão Dentro do táxi dele Ele estava no porta-malas Aí você está acompanhando As imagens do Marcio Que desapareceu Se eu não me engano Numa segunda-feira E foi encontrado já morto Numa quarta No mês de fevereiro Você está vendo aí As imagens do corpo dele Que estava jogado Num ramal na estrada E você está vendo aí Ele estava com o pescoço Uma corda E as mãos amarradas Para trás Ele foi detido Foi levado ainda E ele chegou a clamar Pela vida Está aí os dois Que sem nenhuma piedade Tiraram a vida dele Tiraram a vida dele O Chuck ainda é procurado E os dois foram presos E mais uma mulher Envolvida no filme É daqui a pouquinho Que a gente vai trazer Para você esses detalhes Daqui a pouquinho Fica ligado aí Que daqui a pouco A gente traz Esse destaque para você 11 horas, 15 minutos Na capital amazonense Um trabalho conjunto Entre o Detran Amazonas E o batalhão de trânsito Resultou na apreensão De veículos irregulares Na manhã Dessa quarta-feira O trabalho foi realizado Na saída ali Da ponte Rio Negro E quem vai trazer Os detalhes para a gente É o Valdir Adriano Porque essas Irregularidades de trânsito Para saber se tem Placa roubada Se é placa fria Se o veículo está roubado É fundamental Para coibir A criminalidade É o que a gente acompanha agora 11h15 Valdir Márcia e Bruno Desde as primeiras horas Da manhã Agentes do Departamento Estadual de Trânsito Realizam Uma operação Aqui na ponte Felipe Dal Na zona oeste de Manaus Aqui ao meu lado O coordenador Como é que vocês Tem trabalhado aqui Principalmente nesse trecho Que é a saída de Manaus Primeiramente Na fiscalização Da documentação Tanto do veículo E também do condutor Depois é analisado O estado de conservação Desse veículo Bem como o lacre Da placa Para verificar se não Há violação Depois de feita a abordagem Nós também orientamos Para que as pessoas Os condutores Utilizem a luz baixa Do veículo Já que é uma determinação Da legislação de trânsito Já que eles vão Trafegar para uma rodovia estadual E nesse momento Nós já estamos Com diversos veículos Removidos Autuados Que serão removidos Ao parqueamento Detran Em virtude De diversas irregularidades A gente está vendo aqui Também que vocês Trabalham com parceria Com a Açã E também com o batalhão De policiamento de trânsito Como é que tem funcionado Essa ação conjunta De vocês? A Açã Ela fiscaliza Os serviços concedidos Regulados pelo estado Então todos os veículos Que trafegam com a placa Na categoria aluguel São fiscalizados Tanto pelo Detran Quanto também Pela Açã A polícia militar Através do batalhão de trânsito Nos dá apoio Tanto na questão da abordagem Quanto também na questão Da segurança Dos nossos agentes Pois é, está aí Pelo menos duas vezes Os agentes do Detran Também de todos os órgãos Que fazem parte Dessa operação Atuam aqui nesse trecho Da ponte Felipe Hidal Eu volto com você O estúdio O Adriano Está vendo aí Minha gente Está vendo o que acontece Não dá para sair Mais aqui da cidade Para você aí Que gosta de cometer Atos de criminalidade Melhor não sair Melhor não rodar Aqui pela capital Porque essa operação Já prendeu gente Já prendeu gente Então aí A gente está vendo aí A ação da polícia Operação Jejuardes Operando aqui na capital Amazonense Com o apoio aí Da Açã Né? Exatamente aí É o Detran É o Detran Viu? É o Detran Está dado o recado Então Obrigado Valdir E agora a gente vai Com a Márcia Secar e fritar Pronto As batatas Ficam no ponto certo Parece mágica Vai lá que não tem erro Segue os canais da Minhoto E acessa o site Que lá tem muito mais dicas Para você Tempere com carinho Tempere com Minhoto Bruno Vem pra cá Márcia Vem pra cá Porque está dado o recado E olha só gente Hoje O quadro na minha casa Agora Sabe onde é que é Márcia? Não sei Bairro da Paz Nada estava vendo ali O resultado da minha pesquisa Que eu lancei no meu InstaStory Vou já publicar gente Olha Se esperta aí Que eu vou já publicar Hoje é dia do quadro na minha casa Agora já pode dar a senha Agora diretora A senha de hoje É para você que mora aí No bairro da Paz Qual é a senha? Atenção Qual o nome da loja E das prêmios Que dá Para você Qual é? No quadro Na minha casa agora Isso Variedades Salmo 81 Não Não? Não Qual é? Variedades Salmo 91 Salmo 91 Responda Responda Vamos lá com ele agora? A gente vai lá com ele agora Nilson? Ah não A gente vai Ah é daqui a pouco Pô Intervalo Vamos para o intervalo E o que é que tem no intervalo? Paralisação daqui a pouco Paralisação A gente vai acompanhar Olha a gente vai no intervalo Daqui a pouco a gente vai trazer para você Sabe quantos trabalhadores Pessoas que tinham que levar os filhos à escola Gente que tinha que sair das suas casas Para poder chegar ao seu destino Já se deparou com isso 30 mil 30 mil A zona norte hoje foi prejudicada E mais uma paralisação da Global Green Daqui a pouco você confere Porque é destaque do programa da comunidade Agora volta já Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri